Iniciado em outubro de 2017, no setor de educação profissional e tecnológica da UFPR, o projeto de ginástica funcional oferece para a comunidade universitária da UFPR um espaço em que o cuidado com o corpo e a mente se encontram em um ambiente acadêmico. Quando a gente recebeu a notícia de que nós poderíamos ter ginástica laboral, foi quase como um presente para o servidor, porque começou em outubro de 2017 e a gente começou a ter ginástica laboral duas vezes por semana aqui no setor. Essa solicitação passou pelas minhas mãos a partir do momento que eu integrei a equipe do CAES, que é a Coordenadoria de Atenção à Saúde do Servidor, lá na Progep, a qual eu atendi prontamente, me empenhei nesse projeto, porque realmente eu acredito nos benefícios que a ginástica funcional ou a ginástica laboral trazem para nós. Com o sucesso das nossas atividades aqui no SEPT, o SOC, que é a Unidade de Saúde Ocupacional do Servidor, fez um projeto também solicitando a ginástica laboral para o Centro Politécnico e para o Jardim Botânico. E temos a felicidade de já ter iniciado essa atividade nos dois campos no mês passado, no mês de setembro. As atividades de ginástica funcional são fruto de uma parceria estabelecida entre a UFPR e a GAP. As aulas são realizadas gratuitamente por profissionais de educação física cedidos pela operadora, que os benefícios da prática de atividade física podem ser sentidos de diferentes formas no dia a dia daqueles que participam do projeto. A disposição na hora do trabalho, até mesmo a questão do vínculo entre eles, aumentar, conhecer o pessoal dos outros setores para estar aqui participando, questão também das consequências disso. Então, assim, teve gente que já veio para cá que melhorou o condicionamento físico, teve gente que veio para cá e emagreceu para caramba, teve gente que veio para cá e essa questão social melhorou, que eu já tive alunos que já me chamaram para conversar, que estavam entrando em depressão, continuaram aqui com a gente, melhoraram isso na vida. Então, assim, questão de saúde é geral. Ter acesso a atividades que proporcionam a melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho e estudos é um direito de todos que integram a comunidade da UFPR e um dos objetivos do projeto que atende aos servidores, docentes e discentes da universidade. Quando a universidade se propõe a cuidar das atividades que faz, uma das atividades que ela tem que cuidar é o bem-estar de quem trabalha com ela. E quando a universidade proporciona a possibilidade de a gente cuidar do corpo junto com a cabeça, ela está cumprindo exatamente o que tem que fazer para os servidores. Eu acho uma ótima iniciativa. É muito importante a universidade ter essa preocupação com os seus servidores, com os alunos e com os servidores de uma forma geral. O projeto, eu acho que faz bem não só para a parte física, como para a parte psicológica também.